E a pergunta que não quer calar, qual será a data de lançamento do GTA 6? E sem enrolação aqui pra vocês, eu já vou responder que vai ser lançado no mês de outubro de 2024. Mas como assim eu cheguei nessa data, sendo que a Rockstar ainda não confirmou nada oficialmente? Foi um trabalho de pesquisa difícil e demorado. Eu reuni todas as informações que estavam pela internet sobre o lançamento do jogo mais aguardado da história. E o trabalho maior nem foi esse. Foi descobrir o que realmente é verdade e faz sentido, porque a grande maioria das informações não faz sentido algum. Depois de muitas horas nessa pesquisa, finalmente cheguei na informação dessa data tão esperada por milhões de jogadores. E eu vou mostrar tudo aqui pra vocês nesse vídeo que tá muito especial. Se liga só. E quando a gente fala em um novo jogo da Rockstar, já pode ter certeza que a gente tem uma multidão de fãs esperando uma nova notícia de quando ele será lançado. Todos os jogos da desenvolvedora é assim. Mas o hype que está em cima do GTA 6 é coisa de outro mundo. Tem um pessoal maluco que está invadindo programa de televisão para perguntar sobre o game. E também todas as semanas o assunto GTA 6 está no topo dos buscadores de pesquisas. Então não tem como falar que o hype pra esse game está pouco. Isso sem contar o grupo hacker que invadiu a empresa que acabou causando o maior vazamento da história de um jogo. Tudo em busca de informações. Talvez se a Rockstar tivesse soltado alguma informação sobre o game, esse grupo hacker não teria motivação pra invadir a empresa. Porque já com a informação na comunidade, não teria sentido nenhum acontecer essa invasão. E a informação mais cobiçada e difícil é de quando será lançado o GTA 6. E é claro né meus amigos, que vindo da Rockstar eles não falam nada. A gente não sabe nada diretamente deles. Tudo é um grande mistério. E esse é o fato maior do motivo pro povo ficar mais doido atrás de informações. Porque vocês concordam comigo que se a Rockstar faz uma nota simples, não precisa ser um evento bem elaborado e nada disso. Apenas uma postagem simples nas suas redes sociais falando assim, olha, estamos finalizando o GTA 6 e ele vai ser lançado em breve. Mais ou menos em 2024. Não precisa falar nem o dia, nem o mês. Só isso já ia diminuir a ansiedade que a gente está sentindo. Mas eu entendo que tudo isso provavelmente faz parte do marketing deles. Criar um hype até o infinito e não falar mais nada. Deixar os jogadores se matarem de certa forma né. E o pior né, que se for marketing ou não, está dando certo. Pelo menos está todo mundo querendo saber alguma coisa sobre o GTA 6. E é aí nesse ponto que começa a surgir tudo que a gente já sabe sobre o lançamento do GTA 6. Os primeiros rumores que surgiram sobre a data de lançamento aconteceu há 3 anos atrás. Através do YouTube Fox Games. Que geralmente ele acerta algumas informações da indústria. E nessa data ele falou o seguinte. Esperem detalhes da Sony e Rockstar Games sobre a parceria de acordo com o próximo GTA 6. Após o lançamento do GTA 5 para a Playstation na nova geração. E deu pra ver meus amigos né, que isso daqui não aconteceu. E olhando pelo mercado de tudo que aconteceu até hoje com a Rockstar. Ainda era muito cedo pra ter um anúncio do game. Mas essa postagem aqui abriu as portas pra uma avalanche de outras postagens. Falando sobre o lançamento do game. Além de saber a data que vai ser lançado esse game. Importante também saber quando será feito o anúncio oficial. E essas duas informações sempre seguiram juntas. Em um rumo era o anúncio oficial. No outro era a data de lançamento. Quando lá em 2021 o site VGC. Um site especializado em notícias do mundo game. Soltou um artigo falando de um relatório financeiro da Take2. Que eles estavam esperando o aumento da receita do mês de março de 2024. Que esse aumento seria aproximadamente 14%. Só que vendo pelo tamanho do GTA 6. Esse aumento de 14% seria uma coisa pouca. Não seria só isso. E aí praticamente depois de analisar bem essa informação. Já dá pra ver que ela não era 100% confiável. Ainda em 2021 o Insider Vio Anon. Afirmou que a Rockstar planejou internamente o lançamento do GTA 6. Para final de 2023. Mas segundo o próprio usuário. Essa data foi afetada diretamente pela pandemia. Que acabou mudando completamente os planos da Rockstar. E o lançamento foi empurrado para o final do ano de 2024. Ainda seguindo no mesmo ano. Um ex-funcionário da Rockstar. Falou em suas redes sociais. Que a janela de lançamento do GTA. Seria entre junho de 2022. E abril de 2023. E isso tudo se o game não tivesse nenhum problema. Mas essa era uma informação inicial. Também antes da pandemia. E a gente já sabe que com a pandemia. Veio muitos problemas e muitos atrasos. Com essas informações. E mais uma enxurrada de outras. Que apontaram a mesma coisa. Finalmente dá pra falar. Que o ano de lançamento do GTA 6. Será em 2024. Mas agora que veio a parte mais difícil. Que foi descobrir o mês do lançamento do game. Que eu falei pra vocês lá no começo do vídeo. E pra essa informação eu usei como base. Os rumores mais recentes que apareceram. E parecem ser mais confiáveis. Pra ser mais específico. Informações do maior insider da Rockstar. O TES 2. Esse cara aqui simplesmente acerta 99% das coisas. Que ele fala sobre as novidades da Rockstar. E as primeiras informações dele. Que surgiu sobre esse assunto. Estava falando que o anúncio do GTA. Seria para o mês de outubro desse ano. Pra ficar claro pra vocês. Eu estou falando apenas do anúncio do game. Essa daqui também é uma informação que muitos outros insiders confirmaram. Mas sobre o lançamento real do game. Ele disse isso daqui. O ano novo é praticamente dado para o anúncio do próximo título. Seguindo o padrão da Rockstar com grandes títulos. O lançamento é esperado um ano depois. Então pelo padrão da Rockstar. Dá pra entender que se o anúncio for feito no próximo mês. Em outubro. Daqui um ano lá em outubro de 2024. Vamos ter o lançamento do GTA 6. Só que os motivos para comprovar essa teoria. Não acabam por aí. No mês de agosto desse ano. Tivemos uma conferência de investidores da Take 2. E nela o CEO da empresa Straussend. Que revelou que esperava para o próximo ano fiscal. Um aumento de 8 bilhões de dólares da receita. E é claro né. Que para ter esse aumento. Com certeza vai ter que ter um grande lançamento. Não dá para esperar que venha um aumento tão grande assim na receita sem nada. E com certeza para ficar equivalente ao tamanho do aumento. Só um grande lançamento que vai ser o GTA 6. Aconteceu a mesma coisa com o GTA 5. Lá em 2011. Em uma conferência bem similar. A empresa revelou que entre abril de 2012. E maio de 2013. Aconteceria um grande aumento na renda. E foi realmente o que aconteceu. No dia 25 de outubro de 2011. Foi lançado o primeiro teaser do GTA 5. E nos meses seguintes. O aumento foi confirmado com sucesso. E para reforçar tudo isso. O Insider Chris Marks. Conhecido por acertar mais de 40 informações sobre o mundo dos games. Afirmou que o anúncio vai acontecer no dia 26 de outubro de 2023. Ele não deu apenas um mês. Como até o dia que vai ser anunciado. O que faz um pouco de sentido. Se você analisar pelo dia que foi anunciado o primeiro teaser do GTA 5. As datas são bem similares. E parece que faz sentido. Então meus amigos. Com todas essas informações. Eu acho muito difícil o primeiro anúncio do GTA 6. Não acontecer em outubro. E aí se realmente se confirmar. Daqui um ano. Lá em outubro de 2024. Vamos ter o lançamento do game. Tudo parece que está fazendo sentido. E está se encaixando perfeitamente. Mas vale lembrar que por mais que isso pareça coerente. E tenha sentido. Ainda são rumores. Não são informações oficiais da Rockstar. Porque ela simplesmente não fala nada. Então a gente só especula. E no dia que esse teaser vim ao ar. Pode apostar que não vai ter um evento. Ou um anúncio gigantesco. Vai ser apenas uma postagem de um vídeo curto. Nas suas redes sociais. Só isso e valeu. Bem como a Rockstar já fez com seus outros jogos. O que é uma pena né. Porque eu queria um evento de gala. Com fogos de artifícios. E várias coisas. Para a gente comemorar o lançamento desse grande game. Mas nesse momento. Só pelo meu nível de ansiedade. Eu fico contente com um teaser curto. Já aproveita e deixa aqui nos comentários. Se você concorda com essa data de lançamento. Ou se você viu alguma nova informação aí pela internet. E tem uma outra data na sua mente. Por enquanto é só isso pessoal. Provavelmente está aparecendo um vídeo novo. Para você assistir. E continuar aqui no canal. Muito obrigado pelo carinho e atenção de todos vocês. Um beijo no coração e valeu. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.